Aplausos Aplausos Bozza, barbecigua Bossa, barbecigua Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E assim que desfrutamos De traicionar para a cinta E o corte monte Com força, Marcos, com força Com força, Marcos, com força Com a tradicional avalúo Com alegria Com campeones Viva la pata de mi corazón Com bailemos con alegria Com campeones Viva la pata de mi corazón 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL